E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Villain Saga. Se embora comigo que hoje a gente vai reagir a todas as openings e endings da primeira temporada. Então já deixa o like no vídeo que me ajuda muito e também se inscreve no canal para não perder todos os próximos vídeos de Villain Saga. Eu vou trazer semanalmente os episódios da segunda temporada. E não esquece de clicar no sininho porque aí você recebe as notificações e não perde nenhum vídeo. Então agora, bora pro react. Se embora, moleque. A música parece muito boa. Ó. Tô curtindo. É, esse loirinho eu acho que eu já vi ele em alguns posters. A bateria. Pô, essa música é muito da hora. Nossa, arrepiei. Ele é filho do cara loiro? Nossa, velho. Eu fritei. É a minha pegada, mano. Meio metalcore. É mão, né? É do time do Zemo. Tem um falsetinho ali, ó. Ó, tem um boturalzão ainda. Caralho, ó o Thor. Caralho, velho. Guturalzão brabo, mano. Nossa, o Pinin muito foda. Curti demais. Parece uma música boa. Mais calminha, com as paisagens bonitas. É, eu já tô vendo que esse anime vai ter uma vibe maravilhosa. Ó, que da hora. Ficando meio mangá. Tá. Ah, Amor. Conheço, legal. Nossa, gostei, hein? Música muito boa. E a engine mó bonita. Passando o mar, as paisagens. Olha. Curti, velho. Foi uma boa engine. Vamos lá, velho. Opini nova. Puxa, mó testão. Vamos lá. Caralho, foi que tá, hein? A primeira é a Opini muito boa. Música muito boa. Ah, aquele joguinho que tem atrás da dama, geralmente. Tá, uns mapinhas. Parece que é escravo. Vinland. Ah, o Ascal... Nossa, tá mó diferente, velho. Ih, vai desenvolver mais Ascalade. Ah, o Príncipe. Ixi. Ah, isso aí já me deixa triste, mano. O maluco atrás do Torquio, hein? Ixi. Parece até que ele tá mais velho, mas não tá, não. Vai ter um X1, hein, com o Torquio. É, aparentemente vai ter um desenvolvimento do Príncipe, né? Mano, é uma Opini boa. Mas a primeira Opini é muito foda. Muito foda. Tem que ver, as Opini caem assim com o tempo. Pode ser que a Opini 2 fique mais foda depois. Mas eu gostei, mano. São duas Opini muito boas. A Opini 1 tá no meu coração. Coraçãozinho de emo, tá ligado? Então, frito. Bora lá pra segunda Engine. Aparentemente vai ter a mesma pegada da primeira, né? Ah, são as Valkyrias, ó. No caso, uma Valkyria. Música parece diferente. Ó, os Ionze aqui. Ah, eu tô gostando da música. Ó. Ô, eu curti, hein? Nossa, é boa. Melhor que a primeira. Curti pacas, mano. Música... A música é muito boa. Eu gostei do estilo de arte ali. Parece que tem uma pintura feita com lápis, sabe? Gostei, mano. Nossa, é o Kirona aí, ó. Ah, então tá certo, ó. Pra mim, é Opini 1 melhor e Engine 2 melhor. Qual que é o ranking de vocês? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, pra dar aquela força mônca que me ajuda muito. Aproveita pra se inscrever no canal que vai ter react da segunda temporada toda semana. Então, tamo junto e falou!